Uma empresa quer pagar 6.800 reais pra quem assistir 13 filmes de terror seguidos. Eu assistiria tranquilo. Eu sou de Jeová, hein? Por 6.000 eu assistiria os 13 filmes de terror com a boneca Anabelle sentada no meu colo. E assim é Anabelle no colo e o cu na mão. E o filme que tá na lista é Mestre dos Brinquedos, Grito Mortais. Pra quem não lembra ou não conhece, o nome dos filmes que eu citei agora são de Brinquedos Assassinos. Demoníaco. Eu lembro que quando assisti esse filme pela primeira vez, eu não queria nem assistir Mestre of Story. Pau no cu do Bush Lightyear. Também tem a Loura do Banheiro. Eu lembro que fiquei com tanto medo desse filme da Loura do Banheiro, que toda vez que eu ia no banheiro, eu olhava por detrás da cortina pra ver se ela tava lá. Pior é quando eu tinha que fazer o número 2. Eu não conseguia fazer no banheiro por causa do medo. Então eu tinha que fazer no quintal da casa. Era eu cagando de um lado e o cachorro do outro. Enfim, tenho duas perguntas pra você. Número 1. Qual o filme que te marcou mais? Deixa aí no comentário. Número 2. Você aceitaria fazer parte desse experimento? É isso aí.